E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira e estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre o que você pode fazer para melhorar seu dia a dia, enfim, sua saúde de forma geral. E no vídeo de hoje eu estarei falando sobre algo que pelo menos aqui onde eu moro não é possível em algum aspecto, mas enfim, para muitas pessoas é possível, ou pelo menos de vez em quando, né, quando você puder, é você tomar banho de mar. Isso mesmo, aqui na minha cidade onde tem, tem um rio, né, dá para tomar banho de rio que também traz benefícios, mas o banho de mar é melhor ainda. Enfim, não é porque aqui tem rio que já que o banho de mar é o ideal, eu não vou na praia tomar banho de rio, claramente, é lógico que eu vou. Mas se você mora perto de uma praia de fato, né, de mar, faça o possível, se você consegue ir diariamente, melhor ainda, mas se não, pelo menos nos fins de semana, cada quinzena. Porque o banho de mar, como todo mundo sabe, ele é rico em vários minerais, inclusive através do mar que é retirado o sal, né, produzido o sal, por causa do cloreto de sódio e tudo mais, enfim. E tem vários minerais, inclusive se você não sabia, o mar, a composição do mar é semelhante à da nossa corrente sanguínea, né, por litro, por decilitro, por mililitro. Enfim, é proporcional à quantidade de minerais no mar com a quantidade de minerais no nosso organismo. Então, só por isso já dá pra você ter noção de como realmente faz bem, até porque a nossa pele é um dos mecanismos, uma das barreiras de entrada para as coisas no nosso sangue, no nosso organismo de forma geral. A nossa pele também tem a capacidade de absorver e de retrair, de fechar para eliminar, né, as toxinas, não deixar toxinas entrar o máximo possível, embora, claro, que nada é 100%, e também é a capacidade de absorver. Então, quando você toma banho de mar, você também vai absorver os minerais, os nutrientes, né, que tem na água de mar, mas principalmente outra substância, né, que tem sido cada vez mais estudada, que é chamada, denominada como ogônio. Então, enfim, essa substância, ela está presente no mar, especialmente o pico dela, é como se fosse ali na manhãzinha, entre 6, 7 até 8 horas, realmente quando o sol ainda está fraco, né, quando o sol está nascendo, e foi realmente passada pelo processo aí durante a noite. É uma substância extremamente benéfica, que recarrega, é como, sabe aquele banho de mar que você toma, é como se você recarregasse suas energias? Claramente tem as consequências, os benefícios dos nutrientes, dos minerais, mas também, geralmente, é principalmente por esse, por essa substância, né, esse ogônio, e que está em maior quantidade na manhãzinha. Então, se você mora perto e consegue ir todo dia, tomar um banho ali de 10, 20, 30 minutos antes de ir para o trabalho, ou se você tem a possibilidade de escolher o seu horário de trabalho, melhor ainda, porque realmente você vai recarregar suas energias. Eu já vou fazer um vídeo futuro sobre aterramento, sobre grounding, né, earthing, que é uma técnica de descarregar as energias prejudiciais que nosso corpo vai acumulando, né, como energia eletrostática, enfim, o excesso de elétrons, fazer essa troca de energia com a terra, manter-se fluxo natural, que sempre houve nos nossos ancestrais, porque estavam constantemente em contato com a natureza, e tudo que você entra em contato com a natureza, de forma direta ou indireta, faz esse serviço, né, de manter-se fluxo entre o seu corpo, né, descarregando esse excesso de elétrons para a terra, recebendo o que faz bem para ela, para a questão de fotossíntese e todos esses processos naturais, e nos devolvendo a energia natural, nos recarregando com esses minerais, através da nossa pele, absorvendo também, enfim, e tantos outros benefícios. O Tomasol faz esse processo, banho de sol, além, claro, da produção de vitamina D e tantos outros benefícios, que eu faria um vídeo também sobre isso. Andar descalço, como já dito, na grama, na terra, em bosques, né, enfim, tomar banho de cachoeira, tomar banho de mar, como é o assunto central desse vídeo, tomar banho de rio, enfim, em qualquer coisa que te conecte à natureza, você estará passando por esse processo em maior ou em menor grau. E o assunto central aqui desse vídeo é o banho de mar, que é um dos principais, assim como o cachoeira, tomar sol e andar descalço, mas também o assunto específico aqui é sobre o gônio, sobre essa substância que traz vários benefícios, que vai contribuir para a produção em maior quantidade dos seus neurotransmissores, dos seus hormônios, e te trazendo cada vez mais benefícios, aumentando a sua imunidade, reduzindo o seu estresse, a sua ansiedade, enfim, melhorando a qualidade do seu sono também, basta, enfim, realmente melhorando o seu relaxamento de forma geral, no seu dia a dia, propiciando um sono mais regenerativo, um sono de melhor qualidade, te tornando uma pessoa mais paciente por essa regulação de neurotransmissores e de hormônios, enfim, realmente só tem benefícios, claro que você não vai se arriscar, né, a se afogar e alguma coisa assim, então, basta ali um banho rápido, ali na parte rasa mesmo, mas que você dê alguns mergulhos, enfim, tudo de forma consciente, longe de locais específicos que é conhecidos como valas, né, e que a água vem e volta, né, e que vai aumentar o seu risco, né, de ir mais profundo, ir indo e, enfim, correr o risco de se afogar, mas tome de forma consciente, realmente aí da manhãzinha ou qualquer outro horário também vai trazer benefícios, mas não tanto quanto se for de manhã e, enfim, né, faça o que tiver ao seu alcance, no meu caso eu ainda não fui no mar, não conheci o mar, mas claramente se eu tivesse essa condição de morar perto do mar, eu iria fazer o possível para ir diariamente ou frequentemente ou, na pior das hipóteses, de forma semanal, quinzenal ou mensal, mas, enfim, faça o máximo possível que estiver ao seu alcance, não só com banho de mar, mas com banho de sol diário, ou aí três a cinco vezes por semana, você jogar bola descalço na grama, num campo com grama de verdade, você fazer uma trilha numa trilha de terra ou de grama descalço, você, enfim, realmente ir no bosque, tomar um banho de cachoeira, realmente, enfim, se conectar com a natureza que você vai ter todos esses benefícios citados e tantos outros que estão cada vez mais vindo à tona, né, sendo descobertos, porque realmente as pesquisas vêm aumentando cada vez mais nesse setor, nessa área, e que realmente vai trazer inúmeros benefícios para a sua saúde. Então, o conselho meu para esse vídeo é, tome banho de mar, eu procurei toda semana, né, na praia, pelo menos dar um mergulho ali de uns 15, 20 minutos para tomar esse banho de rio aqui, no caso, mas, toma banho de rio, toma banho de cachoeira, toma banho de mar, ande descalço na grama, na terra, jogue bola descalço, enfim, pratique esporte descalço, se possível, né, enfim, faça tudo que estiver ao seu alcance. Se você associar tudo isso ainda, de forma diária, frequente, ou semanal, quinzenal, mensal, você realmente vai perceber uma melhora significativa na sua saúde. Enfim, desculpe aí, né, porque eu precisei gravar dentro do carro hoje, por alguns motivos específicos, e a luz aí, no fundo, está explodida, né, está, enfim, está clareando demais, né, mas é isso aí, vamos fazer com o que temos ao nosso alcance, né, como dito aí, também, passando esse conteúdo, faça o que está ao seu alcance da melhor maneira possível. Como não deu para gravar lá dentro, né, porque minha mãe trabalhou à noite, ela está dormindo, então, para não acordar ela, eu estou gravando aqui dentro. Claramente, a qualidade de imagem não é ideal, como eu gravo no quarto, ou como eu gravo andando na rua, porque o vidro aqui do carro dá esse reflexo, mas faça o que está possível, o que está ao seu alcance, nunca espere as condições perfeitas, porque as condições perfeitas nunca virão, sempre haverá algum empecilho, algum obstáculo, alguma coisa que você, talvez até sua própria mente, criará a desculpa para te manter na inércia. Como diz a lei de Newton, um corpo inerte tende a ficar na inércia, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então, a mente, muitas das vezes, é sabotadora e vai criar desculpas para não fazer o que tem que ser feito, mas faça o que tem que ser feito da melhor maneira possível. Hoje, a melhor maneira possível era gravar o vídeo aqui dentro do carro com esse reflexo. Então, no caso do assunto central desse vídeo, faça o que está ao seu alcance da melhor maneira possível. Se não é tomar banho de mar e é tomar banho de rio, como é o meu caso, faça. Se não é nenhum, com certeza, independente do lugar que você mora, se não tem rio, se não tem mar, se não tem cachoeira, você consegue andar descalço, jogar bola descalço em algum campinho da sua cidade, por mais interior que seja. Minha cidade aqui é de 25 mil habitantes. Ainda tem o rio, mas tem cidades próximas que não tem, mas tem campinho. Qualquer cidade tem campinho, tem uma trilha para você fazer, tem algum lugar para você desbravar, a fim de se conectar com a natureza. Enfim, faça, como dito, tudo que está ao seu alcance da melhor maneira possível. E no caso desse vídeo, tome o banho de mar, o banho de cachoeira, se conecte com a natureza, de forma direta ou de forma indireta, tomando sol, enfim. Que você realmente, depois de 3 meses, 6 meses, você pode tirar um print da sua vida, no momento que você está hoje, daqui 6 meses, fazendo isso diariamente, frequentemente, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, que você realmente perceberá melhor as perceptivas no seu dia a dia. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, que tenham esclarecido os benefícios do banho de mar, porque quem nunca tomou um banho de mar, um banho de rio, e saiu depois com um relaxamento maior, com menos ansiedade, com menos estresse, enfim, realmente com uma saúde emocional, mental e até física melhor, e mais, se sentindo melhor consigo mesmo e mais confortável, não é? Então, realmente, esse é um dos motivos, de um dos fatores causais desses benefícios, ok? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para conhecerem os benefícios dessas ações, né, no nosso dia a dia, enfim, se inscreva-se no canal, compartilha, aperta o sininho para receber os próximos vídeos, as próximas notificações, se você gostou, dá o like, se não gostou, dá o dislike, comenta porque você não gostou para poder estar melhorando, é isso aí, galera, tamo junto, até o próximo vídeo, sucesso e uma saúde de excelência para todos nós, falou, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho